Quando os senhores fludais ou mesmo os imperadores do Japão tinham uma missão importante a ser cumprida, eles contratavam um exército. Mas quando a missão jamais admitiria falha, eles contratavam um ninja. Isto porque aquele guerreiro agindo sozinho era mais no time que muitos homens bem treinados. O seu treino levava uma vida inteira, era duro e dava-lhe a capacidade de entrar em lugares ultra-secretos, sem ser visto. Quando visto, sem ser apanhado. Quando apanhado, sem ser vencido. Era capaz de matar em poucos segundos, sem o mínimo ruído, apenas com as suas mãos. Acreditava que nada era impossível. O que é que é que é que é que é que é o mínimo ninja? Não falas, não é? Mas o que é que é que estáis aqui a fazer também? Despebem que ele seja de confiança. Nunca estou muito ligado. Vou chamar que eu me guardo bem este testemunho dos demónios da noite. Assim, percebeste? Senhor, para dar um atraso. Finalmente. Vocês, os ninjas, andam sempre desaparecidos. Bom, bem. Tenho ordens para ti. Bom, então é o seguinte. Tomem bem atenção. Esse velho, sinceramente, não sei para que é que eu trouxeste, mas não interessa. Tu deve ser as tuas razões. És um bom churonino. É o seguinte. Eu quero que montes guardas em todos os pontos críticos do castelo. Mas, especialmente, farás duas rondas perto do meu quarto, na segunda esquina da alma esquerda do corredor. Sim, senhor. Sim, senhor. E agora sobre o teu companheiro. Ele parece inútil. Espero bem não estar a gastar o meu dinheiro para nada. A setembro, senhor. Hum, vamos ver. Sou eu, amor. Hum, afinal até és poderoso. Muito bem. Boa demonstração. És de confiança, Takamatsu. Trazes as pessoas certas para o trabalho. Mas, diz-me, se és um ninja, porquê que estás vestido branco a extra hora? É noite escura. Em primeiro lugar, hoje pode me levar. E depois, o branco pode sugerir todas as cores. Hum, muito bem. Desde que sabes o teu trabalho. Parece que contra-tei um bom ninja para me salvar a vida. É que sabes, desde que roubei a minadora Takeda, que não podemos viver tranquilos com os seus ninjas de Koga. Por isso, quero que ilumines qualquer ameaça. Tu és um churonino, Takamatsu. Espero que uses bem todos os teus gaming para me defenderes. Sim, senhor. Serás bem recompensado. Sim, portanto. Así,습니까. Vamos lá. Amém. 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 Sai tu. Isto vai ser assim, nós temos de raptar o filho do Murasaki e eu penso que ele estará bem guardado no seu quarto, por isso isto vai ter que ser muito rápido e eu planei a missão com antecedência, vim cá contra os guardas, tracei o mato e vai ser assim. Vamos entrar pelo muro esquerdo, por trás dos punheiros bravos, aqui e tu vais ficar aqui agora, vais esperar 10 contagens e se vou passar 10 contagens é que avanças porque eu vou tentar eliminar o maior número de guardas e tu vais direitos aqui, esta secção onde passa o corveiro vai dar a alma esquerda e por aqui, por esta zona deve ser o quarto onde está o filho do Murasaki, por isso só vais daqui a 10 tempos. Quando começares a avançar e ouvires o Ivar do Lobo quer dizer que tens o caminho livre para ir raptar o Seiko, que chama-se Seiko, o filho do Murasaki, tem cuidado porque parece que há aqui ninjas de iga, não sei se serão de iga, isso é perigoso, por isso temos de ter bastante cuidado, não te esqueças, 10 tempos, destrói o mapa. A gente vai ter que ir a ser o tempo que vai estar com o tempo, mas de sempre a gente vai atingir o tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 pción fora. Estão a perguntar com as outras... Ah, foi? Fazer o quê? Val trades a fazer o quê? Não passei a ir. Agora estás às feiras a andar e akne é viagem não fazes conexões não fazes nada? Deve ficar gordo? Sim Ok então, viste alguém especial? Ou algum porquito? Vi Viste? Não fizeste nada como? Não fizeste nada como? Não olhares-te outra vez? Não Eu já te disse Não se ignora Tens que fazer com que eles se sintam mal Percebes? Porque eles são dores de merda Tu agora gostavas que o mundo tivesse sido esta porcaria Desses cagalhões que andam a vender jornais Já lhe ensinaste? Achas que eles eram como pessoas? Estás a ouvir? Estavas que o mundo tivesse sido estas doenças de merda Que raio merdas é quem tem andado a ensinar? Respeitar merdas? Temos sempre perfeitos E tem que haver uma raça perfeita Não se pode ter pena dos que cheiram mal Dos que são pobres Dos que são estúpidos Os e-mails, percebes? Nós somos os e-mails Temos sempre perfeitos, estás a ouvir? Estás a ouvir isto? Perfeição, isto quer dizer perfeição Os e-mails Percebes? Vem bem Isto Isto é a tua religião Isto é o teu e-mails Percebes? E não tenhas medo de mim Não se pode temer Cachorro do caraças Vai cheirarmos Vai cheirarmos Quer para ver se não te apetece? Vai cheirarmos Vá Vai cheirarmos Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Ninjas. Detesto-os. Não sei como é que meu pai gosta deles. Cico, estás aqui? Já ouviste-te dizer? Nós estamos a reunir um grupo de ninjas para te levar. Vais sair daqui. Sim, de quem porquê? Não ouviste-te falar no assalto de ontem. Não sabes que eles estão aqui por causa de ti. Querem derramtar por causa de eu te roubar a minha dor ao Tag Kerab. E é para lá que tu vais agora. Percebes? Vais para a minha dor. O Takamatsu vai te levar. Mas eu não quero ir com eles. Por que se não há ninjas? Não me interessa. Eu também não gostava de nada ninjas, mas eles são muito úteis. São mal pagos, mas fazem o trabalho bem perfeito. Não pode. Não interessa. Não podes questionar a minha autoridade. Eu mando-te ir e tu vais. Eu quero a tua seguraça. Quero que o que lá esteja em seguraça. Percebes? Vai, olha. Ah, Takamatsu. Oh? Não é ele. Ele vai levar? Sim, é ele mesmo. Tem ele de confiança? Sim. E fora? Ah, afinal até é. Já coloquei as guardas em todos os pontos do castelo. Estou pronto para escutar o seu filho. Takamatsu. Podes me levá-me. Eu vou para os meus aposentos. O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Meus amigos, tu metes com os cansaipas. Tchau, tchau. 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 Tchau... Tchau. 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 A mina está a queda! Estão longe daqui! Vou matar-lhes a todos! O que é que está a matar? É que o cabelo não está a matar! Onde é que vai? Estou longe! A CIDADE NO BRASIL O que é que tu fizeste? Dei a malha a um pobre. O que? Dei a malha a um pobre. Desta malha a quem? Um pobre. Estás a mentir? Não. É qual um pobre? A mãe estava a me desmaiu e fiz aquilo que tu disseste. Fiz aquilo que tu disseste. Hã? Sim. Aquilo que eu disse, bateste-lhe mesmo a sério? Ou estou a contar a malha? Não está desmaiu. Conta a malha. Eu estava ao concerto de jornal e depois eu passei por lá e... ...e a gente tem aquilo que foi nos afim. Ah foi. Sabe o que é que tu mereces? Não. Sabe o que é que tu mereces? Não. Vá. Vá para o café e vem só à noite. Não me chateis mais. Já tiveste o teu prémio. Obrigado. Fá, chefe. Quer tem que... Podes... Vem só à meia noite ou assim. Já se conseguir. Davi, espera aí, um amigo teu telefonou a dizer que ia estar aí, para aí a vontade de vinte às quatro, por isso se vai-te arranjar que não deve estar aí, é o filho do João. O que é que está aí? Opa, responde! Opa, responde! Tá, senta-te aí que ele não está-se a vestir, acho eu. É tudo fixe? E ainda sabe o que é que é fixe? É que é pelo caminho, mora lá o nosso mercado. Ô Pedro, pois diz ao teu pai que eu quero falar com ele. É o que cometeu um telefone, não me apetece gastar a mim mesmo. Não te esqueças! Não te esqueça! 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 Tchau, tchau. 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 Olha, uma espada, não venciste, estás a ver? Puta merda. O que é que tu estás aqui a fazer? Vias-te roubar? Rui, putos do caraças. Põe isso no chão que eu pego-te um tiro na cabeça já. Estás a ver? Vocês vão ver? Vocês vão ver o quê? Tu vês-me aqui roubar e pensas que vais ser aqui vivo, seu merdoso, quem ganhou andando? Não! Calma! Senhor, para, tem que ir buscar, não é? Temos que eu para baixo. O que é que é isso? Pai! O que é que é isto? Pai! O que é que aconteceu? Quem foi o cabrão? Pai! Olha, foi ele que acabou. Gostou-se o cabrão? Vim ter cortado a cabeça. Para que eu trocar a cabeça, cabrão? Não, não, não. O que é isso? É isso aí. Tchau! 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Não tem tempo para testar a procura da katana. Não tem tempo para testar a procura da katana. Não tem tempo para testar a procura da katana. Não tem tempo para testar a procura da katana. Não tem tempo para testar a procura da katana. Não tem tempo para testar a procura da katana. Não tem tempo para testar a procura da katana. Não tem tempo para testar a procura da katana. Não tem tempo para testar a procura da katana. Não tem tempo para testar a procura da katana. Não tem tempo para testar a procura da katana. Não tem tempo para testar a procura da katana. Não tem tempo para testar a procura da katana. Não tem tempo para testar a procura da katana. Não tem tempo para testar a procura da katana. Não tem tempo para testar a procura da katana. Não tem tempo para testar a procura da katana. Não tem tempo para testar a procura da katana. Não tem tempo para testar a procura da katana. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Finalmente encontrei-te. Agora a tua vida vai acabar. Akamatsu. Agora a tua vida vai acabar. Agora a tua vida vai acabar. 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 Tchau. 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 E tu vais morrer daqui a dois segundos. Agora a minha família já está em paz. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Amém. 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 Ele só deve acordar amanhã. Acorda Takamatsu. Acorda. Já temos tudo Takamatsu. Vamos entrar do quê? Não sei o quê. Há qualquer custa perder os amigos. Vais morrer. Outra vez. Vais. 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 Obrigado.